Receita simples e deliciosa de biscoitos de chocolate Ingredientes Uma xícara de açúcar Uma xícara de manteiga sem sal, em temperatura ambiente Um ovo Um colher de chá de essência de baunilha Duas xícaras de farinha de trigo Três quartos xícara de cacau em pó Meio colher de chá de bicarbonato de sódio Meio colher de chá de sal Meia xícara de açúcar cristal Instruções Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius e forre uma assadeira com papel manteiga Em uma tigela grande, misture o açúcar e a manteiga até obter uma mistura cremosa Adicione o ovo e a essência de baunilha e misture bem Em outra tigela, misture a farinha de trigo, o cacau em pó, o bicarbonato de sódio e o sal Adicione a mistura de farinha à mistura de açúcar e manteiga e misture até obter uma massa cremosa Faça bolinhas com a massa e passe-as sem açúcar cristal Coloque as bolinhas na assadeira, deixando espaço entre elas Asse por cerca de 12 minutos ou até que os biscoitos estejam firmes ao toque Deixe seguido na assadeira por alguns minutos antes de transferir para uma nota para completamente E pronto! Agora você tem deliciosos biscoitos de chocolate para saborear E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal Abaixo na descrição tem nossas redes sociais Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo